Música Hello, 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 hello Você está com os Crícriticos Olá, Rita, olá, João Agora em caráter definitivo Estamos gravando Eu queria parabenizá-los Pelo dueto Achei Alguns momentos ali eu achei que eu ia dar uma choradinha O olho me desceu assim um pouquinho E eu queria começar a falar Sobre exatamente isso Quer dizer, vocês têm um envolvimento Na produção, que é sua, né, Rita O roteiro e produção executiva Vocês dividem Você também acumula Agora eu não lembro se é produção musical Ou produção de algumas músicas, Rita Eu escrevi a letra de algumas músicas Então, esse envolvimento Me parece, assim Demasiadamente pessoal Além do simples trabalho Foi meio catártico Assim, essa produção foi meio catártica Para você? Olha, foi catártica Assim, eu produzo filmes de outras pessoas O roteiro Mas esse filme Era um filme que era um pouco a história Baseado em histórias De um tio meu italiano Via Giorgio Riccietti Que eu gostava muito E, enfim Aí eu quis fazer um filme Meio homenagem para ele E essa coisa dos anos 60 Essa canção italiana Que eu aprendi a gostar Através dele O fato de eu ter escrito as músicas Foi uma coisa muito Sugêneres Porque, na verdade, eu estava negociando A música final do filme Que eu não posso falar exatamente Sobre o que ela trata Para não ter um spoiler, né? Mas a música final do filme Era uma música que eu queria Uma música já pré-existente E que a editora Na hora de assinar o contrato Quintuplicou o valor Porque ela sabia que eu queria muito a música Ela quintuplicou Aí eu fiquei com muita raiva E eu fiz a música Aí eu escrevi a música Primeiro no italiano meio tosco meu Porque eu não falo super bem italiano Com a ajuda do Alviz e Camozzi Que é o coach italiano para os atores Eu fiz a parte final E acabei escrevendo as outras músicas Um pouco por necessidade Sabe? Porque E foi uma coisa interessante Porque essa primeira música Eu fiquei muito insegura Porque eu não sou letrista Aí eu falei Para quem eu posso mostrar essa música Para saber se eu não estou doida, né? E eu mostrei para o Chico Buarque Porque eu conheço o Chico Buarque Que eu adaptei o Chico, né? Só para o Chico Buarque E ele falou Não, Rita Você não vai passar vergonha Tá boa a música Ele falou Você não vai passar vergonha Eu falei Chico, eu vou passar vergonha Ele falou Não, não vai passar vergonha Tá boa a música Tá boa Pode ir de frente Porque eu acabei fazendo a melodia Dessa música final também Mas eu não sou música Eu fiz a melodia meio No trato Sabe? No cantarolando, né? Então foi um pouco pela necessidade Porque Pelo fato da coprodução Não ter acontecido com a Itália Eu acabei ficando um pouco Sem ativos Para comprar todos os direitos de música Ainda mais Essa coisa em euro E os direitos subindo Então assim Foi uma coisa pessoal Porque Isso é uma característica minha Como produtora Eu me entrego muito Para os trabalhos que eu faço Que eu gosto Me apaixono Mesmo o trabalho de outras pessoas E a necessidade E a necessidade Né? Junto Olha Sobre o canto Perdão, João Desculpe Só queria fazer uma Só queria fazer um agradecimento Também que acho bacana A gente citar O George O Ed O Léo Possani E o Gale Fernandes Que fizeram as músicas com a gente Foram as pessoas que pegaram as letras Que a Rita tinha feito E musicaram Pegaram a melodia Que ela tinha feito E trabalharam E também comporam músicas inteiras A primeira música do filme Da cena da Luísa dançando Foi É deles O Amor é Amor Então acho que é O mais justo É Então acabou sendo tudo isso Divertido Porque a gente encontrou Esses parceiros Super jovens E super Também querendo descobrir Os anos 60 Na música Isso foi muito bacana Você falou de cantarolar Eu voltei da sessão Agora de manhã Numa scooter Mais italiano Impossível Cantarolando Mentalmente Amor e Amor Então Temos um hit Temos um hit Temos um hit Bacana Bom Pergunta agora Para Rita e João Tanto faz Vocês podem responder Em dueto Exatamente Reconstituição de época É um negócio Sempre Importante Num filme Como O dueto O fato de vocês Filmarem Na Itália Facilitou Mais Essa parte Da reconstituição Olha Eu acho que As internas A gente fez todas No Rio de Janeiro E aí foi um trabalho Incrível do Daniel Flaxman De fazer a arte Desse filme De dar vida Para essa arte Porque muitas vezes A gente pensa Uma coisa que o Dani Me ensinou Inclusive Que vamos fazer um filme Que se passa nos anos 50 Nos anos 60 E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a arte Dali? Não A gente tem que puxar a arte Com uns 20, 30 anos antes Porque aquelas coisas Precisam ter vida Então acho que Esses interiores No fundo Foi um trabalho Muito, muito, muito Bem feito Do Dani De reconstruir Esses ambientes Sem que eles fizessem Ficassem publicitário Como a gente fala Eles tivessem realmente Vivência neles E aí a parte da Itália Assim é Não tem como, né? Aquelas externas maravilhosas Daquelas cidades incríveis Medievais Que estão iguais Desde o século XVI Se eu te falar Que isso aí Não ajudou muito a gente Eu vou estar mentindo Agora O que tem É justamente a necessidade A gente acabou A gente tinha duas semanas Previstas de filmagem na Itália E quando não deu certo O filmamos cinco semanas Aí tivemos todo um planejamento Junto com a final Que foi a finalizadora do filme Para justamente fazer esse mix Do que é produzido no Brasil Do que é em Itália E como, sabe? Fazer esse mix Essas duas coisas Porque tem gente Que vendo o filme Acho que o filme Foi todo feito na Itália E não foi Não foi Então teve essa questão do Dani De uma direção de arte maravilhosa E também dessa parceria Com a final Que a gente conseguiu Fazer muitas coisas Se combinarem Através de efeitos Sabe? A gente tem umas coisas legais Que é, por exemplo A Marieta andando na rua E descendo a escada Para ir para a praia No momento que ela está andando E toda aquela parte Andando na rua E descendo a escada A gente filmou na Itália Quando ela está na praia A gente filmou no Rio de Janeiro Então as coisas Só se combinaram ali Foi muito bacana Ficou bem convincente Eu acabei de receber A informação Que o tempo de vocês acabou Ai, que pena É uma pena mesmo Eu tinha tantas mais perguntas Mas eu Sucesso Queria desejar sucesso Para vocês Foi muito legal Como eu disse Me emocionou Em alguns momentos E tomara que a vida No cinema Seja muito boa Para ele Tá bom, gente? Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada mesmo Até a próxima Tchau, tchau Hello 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 Você está com os críticos